Platina, bem! Já saiu pra tomar banho por dois minutinhos e quando voltou não tinha mais base, Platinovsk, virou farelinha sua base, bem. Todo tempo que você farmou, todo tempo que você ficou online, perdeu tudo, Platinovsk, simplesmente por dois minutinhos que você ficou off. Bom, galera, esses Platinovsk, que são um BR, tá, entraram, se eu não me engano, no terceiro dia do servidor, como vocês podem ver, tá com 297 horas. Bom, galera, eles começaram a comentar no chat, eu peguei e respondi, né, eles no chat, geral coisa que eu nunca faço, né, troco, como eu sempre falo pra vocês. Se eu comento no chat, na rodada de guerra, é porque eu não vou jogar no servidor, tá, talvez eu tô ali pra treinar, fazer algum teste, alguma coisa, de alguma base, tá bom? É, bom, então eu entrei, fui lá e comentei, falei, mas você é o Alpha verdadeiro? Eu falei, sim, sou eu, é só olhar o meu nick e olhar o meu ID. E aí eles olharam e só responderam, então tchau, Alpha, fui, porque eu não quero perder minha base pra você. E aí simplesmente quitaram do servidor, galera, só que um deles, né, eles estavam em três, um deles não quiseram quitar, falou assim, eu não vou quitar, eu vou te raidar ainda hoje. Eu falei, beleza, Platina, boa sorte pra você, bem, se quiser um lootzinho, é só passar aqui na base do Alpha, vou deixar aqui na frente pra você pegar, tá bom? E boa sorte, bem, mas infelizmente, tropa, achei a base do Platinosa, né, tropa, eu fiquei dando liberação no mapa, até achar a base do Platinosa, e olha só, ela não tava muito longe da minha base do Platinosa, que é isso mesmo. Achei a base do Platinosa, vim aqui, dei uma olhadinha, ridei até no bastão ali, a fundação, galera. Já coloquei as fogueirinhas aqui, agora eu sei que o gabinete tá aqui no fundo, tá, pro lado de cá. Então o que eu vou fazer, galera? Na parte de cima, linha de ferro, e na outra parte também de ferro, então eu vou voltar na base e trazer as bombas, né, bem? Então vamos lá então, galera, começar o nosso ridezinho insano. Lembrando que dois vezes, essa que tá aqui embaixo, galera, é a minha conta do Russo, tá, a conta principal, tá bom? Vou mostrar pra vocês o ID, ó, essa aqui, galera, ó, tá 2.952 horas, agora tá um pouquinho mais, ó, que eu comecei a jogar com ela de novo. Olha, ó, tem o planador, tem o carro, e tem a moto, e tem a 8X agora. Tá? Galera, essa conta que eu tô aqui, é, no, no Android, essa conta que tá ali no chão, é a conta do iPhone, tá, galera? Eu não consigo jogar muito nela, quando tem muita base, porque ela não entra no jogo, né, o jogo fica fechando sozinho, essas coisas, tá bom? Vou esperar pra terminar de fabricar. Eu vou colocar as bombas aqui, galera, eu vou começar a ridear logo aqui. Tem dois vezes que tá off, galera, eu vim pra ridear online mesmo, eu trouxe até umas bombolas pra matar ainda a bombola, nem arma eu trouxe, galera, apesar de tá perto da minha base, né? Tem dois vezes que tá off, que foi o que falou aqui, aqui tá, do servidor, quando viu o Alpha, não sei por que que tá pra de novo, porque o Alpha é só um player com a bomba, hein? Ah, mano, cuidado que explode. Ó, opa, gabinete aqui, ó, os dois que tá aqui, já aquitou, tá ali, ó. Basinha legal. Já morreu na bomba? Ah, vamos, vem, cuidado que explode, eu avisei que explodia, né, eu não quis correr, só que a gente vai ter lucro aqui, bem. Bom, galera, lembrando que tem dois deles que falou que ia quitar, e um deles falou que não ia quitar, falou que ia ridear o Alpha, eu falei pra ele, boa sorte, bem. Então vamos lá, nem gabinete eu trouxe aqui, né, eu não ia nem uipar a base, mas agora eu vou uipar também de raiva, porque o Platinum disse que não ia quitar. E pior ainda, né, ele ameaçou o Alpha, disse que ia ridear o Alpha, então vai tomar aquele ridezinho insano. Ele tá online, né, ou provavelmente deve estar com a conta aberta aqui no jogo, galera, pensando pra, pra pensar que eu tô... Pra ele, ele imagina, né, que eu penso que ele esteja online, né, galera, né, no jogo jogando, né, e na verdade, já ridei a base, se ele tá online eu não sei onde ele tá, Porque até agora não apareceu aqui, né, e ele tá online, tem dois deles que tá off, e um deles que tá online, né, esses que tá off aqui foram os que quitaram do servidor. Lower X6, um sour pelo Lower X6 aí, bem, perdeu a base do Platinum, que não sei porquê, quitou, que eu falei pra ele, mas Platinum que não quita, bem, joga, tenta ridear o Alpha. Ah, Alpha, mas eu vou perder meu loot, vou perder meu tempo, mas Platinum que é assim que você vai treinar, bem, não adianta, você pode perder seu loot, pode. Óbvio que você vai perder, né, bem, se você for ridear o Alpha, com certeza você vai perder seu loot, principalmente se você for ridear em trio ou em duo, né, Mas você vai perder seu loot, mas você pode treinar, então, é um treinamento, nunca vai ser uma coisa que você vai tá perdendo, Sempre que você vai tá ganhando aí um aprendizado, você vai tá melhorando as suas habilidades de ride, então, é você tentar a tropa, não adianta você ficar entrando lá também em servidor mod, Porque em servidor mod, você morre, você nasce com bomba, né, dependendo do servidor, mesmo, toda vez que você dá liberação, você nasce com 3, 4, C4, ou com 10, C4, Talvez você já nasce com o Rock, né, então, não compensa, galera, você ficar farmando ali, farmando, não, treinando, né, treinando ride em servidor mod, Por quê, galera? Porque em servidor mod, você não tá preocupado com o loot, tropa, entende? Você não tá preocupado com o loot, então, se você morrer ou perder, não vai fazer diferença nenhuma, então, você não tá preocupado em melhorar suas habilidades, Porque se o cara te matar, você sabe que você vai nascer com bomba, então, o que eu sempre falo pra você, galera, vai ridear sem medo nenhum, tá bom? Bom, essa aqui provavelmente é parede dupla, né, parede dupla não, é teto duplo, né, é como sempre falo pra você, galera, Entrou dentro da base, ó, e já corre, vai quebrando tudo quanto é porta que tiver, por quê? Porque o cara ainda tem acesso às portas, galera, então, você tem que quebrar todas as portas que você puder, Bom, se você pegou o gabinete, você pode quebrar todas, né, isso aqui não vou quebrar, vou deixar assim, porque provavelmente vai tá bugado lá, né, Porque tem o teto de cima e ela sempre buga, ó, já temos dois, quatro, seis de sufuro aqui, bancada intermediária ainda, meu Deus do céu, Platina do céu, vai formar peça, velho, combustível, não tem combustível, beleza, Bom, galera, já raidamos o clã de Rakitinha, conseguimos raidar aquele primeiro clã de antes, e hoje a gente vai começar a raidar o resto das batas, galera, Vamos começar a dominar o servidor aí, tá bom? Tem, até agora, galera, que eu contei, tem mais quatro bases no servidor, tá bom? Tem essa base e mais quatro só, tá? Essa aqui já foi, na verdade, e agora só tem mais quatro bases, então eu vou trazer o vídeo pra vocês, galera, e mostrar pra vocês que é possível, sim, você dominar um servidor solo, tá bom? Eu já levei até um pouco de Luxemboy pra baixo, galera, eu voltei pra buscar o resto Lembrando que tem um dos platinosos que tá online, eu não sei aonde ele tá, mas ele tá online, né, galera? E aqui dentro da base também não tá, galera, eu acho que ele tá fazendo, é, farmando loot, alguma coisa, e tá esperando que vai dar tempo de ele farmar o loot, não haver um queda da liberação pra não perder o loot, pra, pra depois não ter que voltar a buscar, né, porque somem. Ele tá confiando, galera, que vai conseguir chegar aqui ainda a tempo, né, mas não vai dar tempo, né, platinosos, quando chegar aqui não vai ter mais base, bem, eu já vou ir pra base, já levei um pouco de loot pra base, de qualquer forma, mesmo que ele me matar e fazer qualquer coisa aqui, conseguir recuperar a base, o loot ele não vai recuperar, porque eu já tô levando o loot direto pra base, tá? Ó, full ferro, beleza, já vou me equipar com arma aqui também, bom, já tô com a SMG, né? Ó a fama aqui, vou me equipar com a fama, vou jogar essa SMG fora. É, ó, vim pelado, já vou voltar. Nossa, o tanto de munição, meu Deus do céu. Bom, vim pelado, já tô full loot de novo, né? Não tem nada aqui, beleza, só quebrar. Vamos tirar isso daqui, porque já tem muito loot no chão. O que que tem aqui de loot? Vamos ver. Nossa, tudo lixo, meu Deus do céu. Ah, cartão. Vou levar esses cartão, então. Vou levar o cartão, porque eu vou usar pra fazer cartão depois. Cartão verde eu não preciso mais fazer, né, de qualquer forma. Ó, cartão roxo, esses roxos eu vou levar. Beleza. O que tem aqui? Roupa de ferro, roupa de estilo, vamos ver. Eu só quero se for roupa de estilo. Nossa, não tem nada aqui dentro, a máscara e um pouquinho de roupa ali, bosta. Não vou pegar, não. Aqui eu já coloquei minha porta, tá, galera? Que eu sempre falo pra vocês, ó. Tira uma porta, coloca a sua e deixa o loot trancado lá dentro. Ó, aqui foi o loot que eu recuperei, tá, galera? Da base, consegui pegar. Separei tudo aqui pra vocês verem. E esse aqui foi o loot, então, galera, que eu consegui pegar. Fora uma viagem que eu já dei, tá, galera? Eu já dei uma viagem, fui lá pra, já levei o loot pra base, tá bom? Que é o loot mais importante. O loot bom aí eu já tinha levado pra base, tá? Pra caso o cara me matar, voltar aqui, conseguir me matar, conseguisse, né, me matar alguma coisa, ele não recuperava o loot dele, tá? Ó, tem mais dois, quatro, cinco, cinco e cinco e oitenta de... Seis K, né, de sufuro. Então, muita peça, eu vou fazer meu L. O helicóptero, né, galera, pra ir raidando os restos das bases. Lembrando que o servidor já tá quase dominado, galera. Faltando, eu acho que três, quatro bases só, né, faltando. Acabou essas quatro bases, galera. Se tiver mais é porque tá entrando gente nova no servidor, né? Mas não tem mais, não vai ter mais nenhum, tá bom? Cadê? Beleza. Bom, galera, voltando aqui agora, já levei o loot todinho pra base, tá bom? Voltei agora só pra poder uipar a base. Ah, galera, aqui eu tinha deixado... Vou mostrar pra vocês aqui, galera, o que aconteceu? Eu já tinha levado o loot pra base, tudo, né, tropa? Tinha deixado só o gabinete pra poder voltar a uipar, né? Pra poder mostrar o vídeo pra vocês. Como tava de noite, então eu sempre espero ficar de dia pra poder terminar de uipar a base, né? Quando eu voltei, o plástico nosso tinha raidado o gabinete já de volta, né? Só que eu acho que ele, não sei o que aconteceu, eu acho que ele quitou o servidor de qualquer forma também, né? Que agora não tem mais base. Então vamos só uipar aqui então, né, tropa? E pronto, já foi. Adeus da base do Platinovski. Ó, nessa hora aqui o Platinovski tava mandando mensagem na rodada de guerra, falando que... É, falando que... Brigando com o Alpha, né? Que o Alpha tinha roubado a base dele, que era pra mim devolver o loot, esse tipo de coisa, né, tropa? Mas enfim, né, bem? Falando que tava voltando pra farmar, que era pra mim esperar aqui. Eu fiquei esperando, né, tropa? Falei, vou esperar aqui então, Platinovski. Mas quando você chegar, não vai ter mais a sua base, né, bem? Então é isso, tropa, olha só. Já acabamos com a base do Platinovski. Não tem mais base, bem, infelizmente, né, pra você. Infelizmente pro Alpha, bem, obrigado pelo loot. Olha lá, tropa, o Platinovski voltou aqui que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Tá o Platinovski lá, tá farmando, ó. Achou que era tema de chegar, não quis dar liberação? Bom, disso dessa liberação, de qualquer forma, não ia dar certo, né? Ela ia gritando, Alpha, socorro, minha base, bem, Alpha, minha base, Alpha, devolve minha base, cadê minha base? Ela sumiu, Alpha, virou farelo. Eu falei, só a Platina, só a base, era minha, bem. Agora, como era uma base muito feinha, eu não quis ficar com ela, então eu... Fiz virar farelo, fiz uma farofinha com a sua base, Platinovski. Vai tentando me acertar, meu Deus do céu. Platina, não tem milha aí não, Platinovski. Nossa, o ruim que eu guardei é até minha fama, galera. Se eu tivesse ficado só com a fama, tinha que ter levado só o luxo e ficado com a fama, né, galera? Bom, não tinha como saber também que ele tava voltando, né? Eu achei que ele já tinha quitado o servidor. Mas, enfim, se ele fizer outra base, a gente vai achar de novo. Então, aí, se vai pro vídeo, vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, tamo junto, é nóis, valeu e tchau, obrigado, fui! Fui! E aí, tchau, tchau! Obrigado.